Começando, como estruturar uma sessão gratuita experimental que vende? Por que isso é importante, meu povo? Vamos lá. Primeira coisa, essa é a base do ciclo 1 da construção do seu negócio online minimalista. Para quem me acompanha sabe que para o Nomi ganhar vida, você precisa passar por três grandes ciclos. O primeiro ciclo que é das suas primeiras vendas. Depois de realizar suas primeiras vendas e ganhar confiança, você cria já um primeiro funil de venda minimalista, onde vai te dar mais lucro previsível. E depois de você masterizar esse funil, que é um funil mais ao vivo, você vai para o funil com uma aula gravada, uma aula que vende gravada, que aí sim vai te dar liberdade financeira. Porque enquanto você dorme, enquanto você vai para a praia, enquanto você estuda, enquanto você cuida da sua família, esse funil vai estar rodando ali automaticamente, te gerando vendas. Então, a sessão experimental gratuita é uma das melhores estratégias para, primeiro, você gerar valor para desconhecidos. Então, ser fator de soma na vida de muitas pessoas, que é uma das grandes motivações que eu sempre trago aqui para você ter no seu negócio. Depois, reforçar sua autoridade no assunto, mesmo com pessoas que não te conhecem. Então, a gente tem esse desafio aí de pessoas com uma experiência de vida muito profunda, uma experiência de trabalho, uma habilidade que está buscando envelopar isso para outras pessoas, só que não tem ainda autoridade, não é visto como autoridade no mundo digital. Então, numa sessão dessa, uma hora com a pessoa ali na sua frente, você tem a possibilidade de reforçar rapidamente essa autoridade, sem ter que ficar dependendo de criar conteúdo durante um ano, essa pessoa te acompanhar durante não sei quanto tempo. Então, é uma forma de catalisar essa sua autoridade. E terceiro, que é você criar um contexto ideal para vender sem esforço, porque a venda vai vir no final dessa sessão como algo muito natural, tá bom? Outro ponto muito importante é o conhecimento profundo do seu avatar, tá? Porque aqui você vai ter a oportunidade de conhecer no detalhe as dores, os problemas que ele está enfrentando hoje, os desejos e resultados esperados que ele tem, as objeções que estão impedindo ele de seguir em frente contigo ou com alguma solução no mercado. Então, esse conhecimento, no início, é fundamental, porque o seu papel como empreendedor digital, como criador de cursos, mentorias e soluções na internet, é resolver problemas. Então, você precisa ter grande clareza aí de quem você vai ajudar e que tipo de problema você vai ajudá-lo a resolver. Também é uma forma de você desenvolver domínio profundo sobre a sua oferta, tá? Porque aqui, com a repetição, você vai realizar essa sessão diversas vezes e aí vai ficar na ponta da língua aí o resumo da sua oferta, que é aquele discurso de elevador, para quando tiver uma oportunidade, onde quer que ela surja, você ali em 30 segundos, em poucos minutos, já conseguir passar exatamente o que é a sua solução, como você pode ajudar a pessoa. Então, isso daí vai te dar confiança e prática. Você também vai poder testar preços diferentes, né? A precificação, que é um dos maiores desafios no início, né? Você não sabe muito bem o preço do seu produto, como posicioná-lo no mercado. Então, é uma forma de você testar isso rápido e ver se está muito caro porque não está vendendo ou está muito acessível, enfim. É uma forma legal de testar vários elementos da sua oferta e também os aspectos de diferenciação. Quando você fala algo, você sente que os brilhos da pessoa, o brilho no olhar ali da pessoa do outro lado pisca, a pessoa faz uma careta que não entendeu. Então, você tem uma troca ali muito imersa, né? Para você identificar o que funciona ali na hora de você apresentar o seu produto no final. Outra questão é você começar a ter essa clareza de conversão, porque os nomis, eles têm essa base da criação de um grande funil de vendas, né? E esse funil passa por uma série de etapas, desde a divulgação e a comunicação do seu produto até a venda final. Então, aqui você vai desenvolver essa conversão, porque a cada X sessões experimentais que você faz, você tem Y vendas. Então, dividindo isso, você vai começar a ver. A cada 10 sessões experimentais gratuitas que eu ofereço, eu vendo duas mentorias. Então, quer dizer que eu tenho 20% de conversão e isso vai te dando mais previsibilidade. Isso é legal que funciona. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Para qualquer segmento ou modelo de negócio, vocês vão entender. Entendendo o princípio por detrás, foi muito fácil você ajustar e adaptar para o seu negócio, tá? Você não precisa de ferramentas nem processos complicados. Você vai ver aqui que basta o Zoom, o Google Meet, e você consegue, com o WhatsApp, entregar todas essas etapas aqui. E é a melhor estratégia para você superar os medos internos, aquela vergonha de falar sobre o seu produto, de se vender, né? Entre aspas. E aqui você vai entender com a prática, você vai ganhar essa confiança. Que foi o que aconteceu comigo, né? Por que eu estou te contando isso tudo? Lá no início, eu ainda não tinha essa segurança que eu tenho aqui de falar sobre o assunto para vocês, numa live, ou entrar num a um e explicar o que eu ofereço, né? Gerar valor e, no final, falar ali o preço da minha mentoria, 10 encontros vai custar tanto, esse é o investimento. Ter essa confiança, ela vem com uma prática. E aqui é a melhor forma de você treinar isso, porque você vai estar em um ambiente mais seguro, individual, num a um. Seu risco de exposição é mínimo. Você, naturalmente, vai criando uma clareza de discurso, de narrativa, para guiar essa pessoa, né? Numa primeira transformação, que é a transformação que já vou falar aqui mais para frente, né? Você deve ter clareza da transformação dessa sessão experimental, o que você vai ajudá-lo a conquistar ali naquela uma hora. E clareza e prática para oferecer depois a sua solução. Então, eu fiz lá no início, que eu estava travado, síndrome do impostor, muitas vozes autossabotadoras, não me achando legítimo de oferecer o que eu estava oferecendo, que eu sei que é o problema, que atormenta 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje. Eu posso te garantir que, com a prática dessas sessões experimentais gratuitas, você vai receber tantas palavras bonitas, tanta gratidão pelo valor que você está gerando ali, porque mesmo que você não feche todas essas sessões, você não vai fechar, você vai ter uma conversão em cima delas, mas todo mundo que passar pelas suas sessões experimentais, você está plantando sementinhas do bem, de valor, sendo fator de soma na vida de outras pessoas, e ação-reação, né? Quanto mais bem, mais valor você gera, mais valor você colhe. Então, é uma forma também de você alimentar o seu espírito, sua alma, na sua missão, ajudando outras pessoas, que talvez nesse momento não possam, mas lá na frente elas vão se lembrar do valor que você gerou para elas, e talvez seja um bom momento de voltar a falar contigo. Então, isso no início me ajudou muito, eu fiz 250 sessões experimentais gratuitas dessa, que foi a maior escola possível que eu podia ter para entender do mecanismo por detrás, das motivações, de tudo que estava movimentando o meu público, e entender também se o público inicial que eu comecei a falar era realmente o público que me dava tesão de seguir em frente, tá? Então, tem muito aprendizado. Considera isso daqui uma grande escola onde você vai ganhar dinheiro para aprender. Você geralmente investe num curso, numa pós-graduação, numa universidade, no que for, para ter acesso a conhecimento e aprender. Aqui vai ser o contrário, você vai fazer e ainda vai vender para aprender. Essa é a grande vantagem. Claro? Então, ficou claro aí todos esses elementos em relação aos benefícios, porque agora a gente vai entrar no como, tá bom? E para quem está parecendo um pouco desfocado, porque talvez sua internet não esteja legal. Você pode mudar ali para quem está vendo desfocado, pode tentar aumentar o nível de qualidade do vídeo ali na engrenagenzinha do YouTube, aí talvez fique melhor para vocês, tá? Lembrando que pode colocando as perguntas no chat, eu já volto mais para frente respondendo todo mundo, tá? E já vou falar como que vocês podem também recuperar esse mapa mental aqui. Então, vamos lá, né? Como estruturar essa sessão gratuita? Aqui eu vou falar desses principais passos, que passam pela divulgação delas, né? O agendamento da sessão, a execução da própria sessão e o acompanhamento depois dela. Então, começando pelo começo. O que é fundamental para vocês divulgarem uma sessão experimental gratuita dessa, né? O que é? Para quem não tem clareza ainda de o que é essa sessão, vai ser uma sessão de meia hora, 45 minutos, uma hora, uma hora e meia. Eu geralmente indico ali para ficar em torno de uma hora para que você possa gerar o máximo de valor na pessoa e no final ter um espaço para realizar a oferta da sua solução como uma próxima etapa, né? Um aprofundamento daquela amostra que você ofereceu ali durante uma hora como valor. Então, uma coisa muito importante é você ter clareza da proposta de transformação da sessão em si para que você possa comunicar e divulgar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, tá? Porque tudo que eu vou oferecer aqui nessa etapa é de uma forma que você não precisa de investimentos, ferramentas ou nada complexo, tá? Eu vou simplificar ao máximo aqui para vocês. Então, o que é essa clareza de transformação? Porque você tem que ter de forma muito, muito, muito clara a diferença entre a transformação que você vai entregar ali durante uma hora de sessão e a transformação da sua solução completa, que é do seu produto, tá? Se não tiver clara essa transformação para você, não vai estar clara na hora de você comunicar, principalmente no final, oferecendo o acompanhamento completo. E aí você vai dar um tiro no pé, tá? Porque você não vai conseguir trazer elementos suficientes para a pessoa investir em você e seguir em frente com o seu projeto completo. Então, aqui você precisa responder essa pergunta. Qual o resultado que a pessoa vai alcançar nessa sessão experimental em comparação com os resultados após consumir o seu produto completo, né? Deixa eu dar um exemplo para tangibilizar aqui para vocês. Lá no início, eu estava desenvolvendo um projeto de transição de carreira, com uma pegada muito forte de estilo de vida, de nomadismo. Então, o que eu entregava nessa sessão experimental? Entregava um diagnóstico da carreira dele. Para ele saber onde ele estava e desenhar ali o norte, para onde ele gostaria de ir com a carreira dele. Então, era um diagnóstico inicial que em uma hora eu conseguia fazer com ele. E no final disso, se ele tivesse tido uma experiência positiva e quisesse seguir em frente, eu oferecia o quê? O processo de coaching de transição de carreira completo que envolviam dez encontros. E aí, era uma metodologia que eu desenvolvi, né? Para que ele saísse do estado A, onde ele estava, e chegasse no estado B, que é a clareza total em um plano de transição de carreira. Só que no diagnóstico inicial, era o quê? Só a primeira etapa. É só tirar uma foto de onde ele estava entender que ele não estava satisfeito com a maioria dos elementos que estava compondo ali a carreira dele. Então, é que nem aquele exercício da roda da vida. Todo mundo aqui já deve ter feito, não é verdade? Roda da vida, você bota ali dois aspectos da sua vida. Algumas vezes usam dez ou oito. Mas, enfim, você vai falar sobre finanças, sobre propósito, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre viagem, entretenimento, espiritualidade. Enfim, todos os aspectos importantes da sua vida. E você vai fazer um diagnóstico para saber de zero a dez o quão satisfeito você está com cada um desses aspectos. No final, você vai ver que, geralmente, quando você está passando por muitos problemas em alguma área, vamos pegar esse exemplo da vida, você vai ter um gap, né? Você vai dar várias notas, três, cinco, sete, seis, tal. E aí, você vê que precisa de ajuda em diversas outras áreas. E aí, a sua solução vem como um acelerador para que ele alcance aqueles resultados que ele construiu ali com você como resultados esperados, como futuro ideal. Então, fazer a primeira sessão experimental aí como um grande diagnóstico, geralmente funciona muito bem porque você vai tirar uma foto de onde ele está, vai ajudá-lo a ter clareza de onde ele quer chegar e ele vai entender, no final, que a sua solução pode ser essa ponte. Você sendo o mentor e o líder, o guia para ele passar por esse mapa e a sua solução, o seu curso, a sua mentoria, o seu processo, a sua terapia, sendo o mapa, né? Essa ponte que vai ligá-lo do estado onde ele está hoje para o estado onde ele quer chegar. Então, é isso que eu fiz durante muito tempo e deu muito certo, tá? Eu chegava a conversões de até 50%. No início, né? Era 10, 15, 20, e aí, com a prática, eu fui melhorando. Então, clareza dessa proposta de transformação. Depois, você precisa, você pode escolher fazer pelo WhatsApp ou utilizar os dois approach, tá? Pelo WhatsApp ou pelas redes sociais aqui, principalmente Instagram, que eu vou dar o foco, tá? Então, pelo WhatsApp, o que você precisa criar? Uma mensagem gancho. Você vai identificar, depois de ter clareza, né? Todo o trabalho de definição do seu avatar, quem você quer ajudar, você vai conseguir identificar a sua rede de contatos pessoal em torno de 10 a 20 pessoas naquele perfil. E aí, você vai preparar uma mensagem gancho, onde o grande objetivo dessa mensagem é você, através de uma conversa natural, criar a oportunidade para apresentar a sua solução através da sessão experimental gratuita, tá? E pode ser um scriptzinho que eu sempre dou dentro dos meus programas, dentro da tribo, mas algo bem simples, assim, como uma conversa mesmo, não tem que se fazer de forma muito mecânica, tá? Aí você vai, plano, pensei em você nesses dias, como? Aí você vem com uma pergunta para criar o contexto, né? Aí você aguarda a resposta. Ah, você também tem enfrentado, aí você enumera ali alguns problemas e dores típicos de quem você vai ajudar com a sua solução. Aí espera a resposta dele. Pô, sim, estou enfrentando isso tudo, tá bizarro, tá? Ou então, estou com um novo projeto, ajudando uma galera a... Aí você pode escrever a transformação, né? A fazer uma transição de carreira mais segura, encontrar um projeto que te dê mais liberdade e tal, e os resultados que você vai... que a sua solução vai facilitar. E nesse projeto, ainda tenho X vagas para uma sessão experimental gratuita para... E aí você pode dar a transformação ali da sessão experimental para fazer um diagnóstico inicial e já sair com clareza de um primeiro plano de ação. Então, você teria interesse de participar? Geralmente, as pessoas vão falar sim se você tiver esse link, né? Das dores bem determinado, se você trouxer ali elementos que realmente despertam o desejo da pessoa em relação ao que você tem a oferecer. Se não, não está de boa, né? Você vai medindo aí também a conversão a cada 10 pessoas que você manda, 5 querem fazer a sessão experimental, então você vai trazendo previsibilidade, né? Para quando você refazer esses ciclos. E aí, você pode até mandar uma última mensagem de valorização. Ó, essas sessões, elas geralmente têm o valor de 500 reais, 100 reais, 50 reais, mil reais, o que for. E para os primeiros nessa semana, eu vou fazer de forma gratuita, porque faz parte do programa que eu estou fazendo, tá? E a única coisa que eu preciso de ti é me responder até o final do dia, ou até amanhã, ou até tal horário, porque eu já falei com uma galera e vou dar prioridade para quem responder primeiro. Faz sentido? Aí você já desperta ali um pouco o senso de urgência, né? E aí vai. Então, é assim que vai funcionar. Ó, vai durar meia hora, uma hora, vai ser pelo Zoom, né, né, né. Ó, aí você vai lá e combina a data. Então, é um script bem simples que é uma conversa que você vai ter, tá? E depois, se você quiser também, pode usar as suas redes sociais. Mesmo que você não tenha muitos seguidores, mesmo que você só tenha 200 gato pingado, mesmo que esteja misturado com familiares, amigos, lembre que familiares e amigos também são consumidores. Então, de repente, vai ter pessoas ali que vão estar bem interessadas no que você tem para oferecer, tá? Então, não pode de podar, né? Não limite-se aí a usar também as suas redes sociais, tá? E aqui no Instagram, basicamente, é você ter uma estrutura de postagem, uma imagem, um carrossel, um vídeo, uma sequência de stories, o que for, né? Com uma chamada final para uma sessão experimental gratuita, mas que você tem que fazer essa chamada para a pessoa falar contigo no direct, tá? Nada de comentário, nada público, porque assim você não trabalha com prova social negativa, caso ninguém responda, né? Então, você manda sempre o direct, me manda o direct, ninguém vai saber se você recebeu zero directs ou cem directs. E aí, basicamente, você vai postar o conteúdo no feed, ou fazer uma live, ou abrir caixinha de perguntas sobre os temas relacionados ali ao seu produto, ao seu serviço. Então, por exemplo, aqui, como multiplicar o seu tempo para tocar seu projeto na internet em paralelo à CLT, que é o caso de muitas pessoas que eu ajudo hoje, né? Ou aqui, uma caixinha de perguntas onde eu já indico uma série de temas onde eu posso ajudar a pessoa. Liberdade no trabalho, estilo de vida, negócios online, minimalismo, nomadismo, enfim, qual a sua pergunta? Daí, para essas pessoas que postarem perguntas, você pode ir respondendo no direct, né? No privado, e criar oportunidade para oferecer a sessão experimental. ou você simplesmente fazer um post mais direto. Estou oferecendo X sessões experimentais gratuitas, tal, e quem tiver interesse me manda o direct, né? E aí, a segunda etapa é esse call to action, essa chamada para ação para uma amostra grátis que você vai fazer no direct, você pode dar sempre um motivo, né? Fazer o bem, faz parte do seu propósito, faz parte da estratégia de evolução do seu produto, enfim, dá um motivo, uma razão pelo qual você está fazendo isso. A sessão experimental ali pode ser algo mais curto ou geralmente em torno de 60 minutos que é o que eu acredito que dê para gerar bastante valor para depois fazer uma venda mais natural. Você trabalha a escassez, apenas para os X primeiros, tenta nunca passar de três e aí você pode definir no produto, é o período, né? Não pode ser os três primeiros no dia, na hora, na semana, no mês, vai depender da sua disponibilidade de quantas sessões você quer organizar. E sempre seja ético, né? Para não ficar falando, ah, só para os três primeiros e aí você faz 40, né? Não, faz pelo período, três primeiros em tal período, porque assim você está sendo sempre ético, tá bom? e aí no final você vai e faz o Over Delivery, faz uma puta entrega numa sessão experimental ali sobre o que você tem para oferecer, eu já vou te mostrar os passos, né? Para você preparar um roteiro redondo, ouça de verdade, busque gerar o máximo de valor e no final você vai fazer a oferta, né? E você pode, na hora, se sentir que a pessoa está no calor, que está empolgada, você também e tal, já fala ali o valor, né? Nos detalhes e fecha com ela ou se você sentir um pouco de vergonha, você ainda sente traves para oferecer, né? Ao vivo ali, você pode falar, vou te enviar todos os detalhes agora pelo WhatsApp ou por e-mail e tal e nada mais é do que um trabalho mais aprofundado do que você viu e explorou ali naquela sessão experimental, então é muito simples, é muito natural quando você faz uma puta sessão de valor ali para a pessoa, tá? E quanto mais você praticar, mais rápida vai ser a sua evolução. Então, esse é o primeiro ponto, né? Da divulgação. Segundo ponto é o agendamento, que você agenda uma vez que você divulgou lá, né? Pelo WhatsApp ou pelo direct, você vai agendar e aí, geralmente, falar pelo WhatsApp facilita, né? Você vai enviar um convite no calendário, né? Com um lembrete, porque às vezes as pessoas esquecem, você vai ver que vai tomar muito bolo e faz parte do jogo, faz parte das conversões que você vai mapeando, tá tudo bem, tá? Por isso que o de graça, né? Tem esse risco, né? A pessoa do outro lado às vezes não tem muito comprometimento, então, sempre tenta marcar para a próxima, para a mesma semana, idealmente, até no mesmo dia, coisas mais no calor ali da decisão, tá? E dá até para você automatizar se isso realmente for, porque esse daqui pode se tornar a sua ferramenta de vendas total, tá? E aí, você pode trazer um pouco mais de processo, automatizar com ferramentas tipo Calendly, que a pessoa vai lá, você deixa no seu calendário alguns horários específicos para você realizar essas sessões, e ela, a pessoa mesmo, pode marcar, enfim, né? Isso daqui não é o objetivo de hoje, mas dá para você automatizar também. E aí, na execução, você vai utilizar uma ferramenta de videoconferência, como o Zoom ou o Google Meet. Eu prefiro essas duas porque tem mais funcionalidade, você pode gravar e tal, então, você profissionaliza mais o processo, mas também poderia um WhatsApp Call, enfim, qualquer ferramenta de videocall, Skype e tal. Lembre-se de gravar e disponibilizar a gravação para a pessoa por X dias, porque às vezes ela não vai comprar ali, mas ela assistindo depois, né? Vendo, você preparou um puta acompanhamento legal ali e tal, ela se sinta mais motivada para seguir em frente, então, você pode depois gravar, deixar uma pastinha do Google Drive com a gravação do encontro, as anotações que você fez, enfim, o exercício que vocês preencheram, a ferramenta que vocês fizeram juntos, o que for, né? Entrega, gera valor, planta semente, tá? Mesmo que a pessoa não compre agora, mas você fala, ó, vai ficar disponível para você por sete dias, por um mês, o que for, e aí depois você tira para não ficar ali, né? guardando muito espaço na sua nuvem. Você vai explicar as regras do jogo logo no início, já vou explicar aqui um exemplo prático, né? Um modelo que eu utilizava para que você consiga já ter um bom alinhamento de expectativas ali, né? entender o que vai ser. O roteiro de perguntas, que eu já vou também dar vários exemplos e explicar como que você deve estruturar esse roteiro. A oferta da sua solução, que é a etapa final, e também a recomendação, porque aí é legal você utilizar essa oportunidade que acabou de gerar valor, de repente a pessoa não vai seguir em frente com você, mas você pedindo para ela te recomendar, vendo se ela curtiu, tal, te indicar três amigos ou familiares onde você acredita que poderia, o que você tem a oferecer poderia gerar valor, aí é muito melhor porque vem essa curadoria já, né? Você receber uma indicação de alguém que você confia é muito melhor do que alguém que você nunca ouviu falar te abordando pelo WhatsApp. Concorda? Então, essas são as etapas que eu já vou detalhar aqui no Q. E no final, o acompanhamento, porque se você não fez a proposta, você não informou ali na hora o preço ou os detalhes da sua solução, da sua mentoria, do seu curso, do que for, você pode depois enviar por e-mail e fazer o follow-up, o acompanhamento ali no dia mesmo, no dia seguinte. Tente sempre ser muito objetivo e rápido nessa janela porque as pessoas são bombardeadas por milhares de outras situações. Então, quanto mais focado o objetivo você for, melhor, mais chances você tem aí de converter, tá? E também você desenvolveu um contato, né? Gerou uma relação de confiança com a pessoa e você pode oferecer coisas futuras. Seja um evento que você vai fazer, uma mentoria ao vivo, gratuito, onde no final você também vai vender ou outras ideias que possam surgir, você pode continuar em contato com essa pessoa e gerar mais valor para ela. Beleza? Está claro até agora, galera? De boa? depois vocês vão botando aí as perguntas no chat que eu vou respondendo vocês, mas eu vou seguindo aqui por enquanto, está todo mundo me ouvindo bem e o tamanho da letra está legal na tela, né? Só vendo aí se está tudo sob controle. Galera boa na área aí, muito bom vê-los todos aqui. Então, vamos lá, continuando, já que está tudo bem, tudo ok. E aí, como que você vai, de forma bem prática, estruturar essa sessão experimental, tá? Alguns direcionamentos gerais aqui importantes para você não se perder. Essa é a oportunidade perfeita para você ser fator de soma na vida de outras pessoas e apresentar o seu produto como uma solução mais completa para aquilo que vocês vão ver ali, que é como se fosse uma amostra, tá? Então, idealmente, esse encontro no Zoom ou no Google Meet deve ter no máximo ali uma hora para que você possa ajudar a pessoa a conquistar uma pequena vitória, como eu falei, como se fosse uma amostra, tá? Ela já tem que sair dali com algo concreto, com algo prático, com uma pequena vitória, nem que seja uma clareza inicial de onde ela está, onde é o diagnóstico inicial, ou o preenchimento de uma ferramenta, ou de repente sair com algo bem tangível que ela possa levar com ela, ela possa imprimir, então é importante pensar nessa pequena vitória, tá? E essa primeira transformação, essa primeira vitória deve ser o gatilho para a pessoa se interessar e seguir em frente com a transformação completa do seu produto, tá? E assim, o processo de venda vai ser muito natural, no final da sessão, você não vai assumir aquela camisa do vendedor que empurra a qualquer jeito, não, você no final, já vou te mostrar como, vai criar um contexto que a pessoa vai implorar para seguir em frente com você, tá? Mas óbvio que você tem que gerar muito valor para ela. Então, no início, você deve trazer as regras do jogo, né? Que aqui é a oportunidade para você explicar termos específicos, então, por exemplo, no meu caso, eu sempre explicava o que é coaching, qual é a diferença do coaching para a mentoria, para a consultoria, porque para a galera, na época que eu trabalhava mais diretamente com o coaching, gerava uma confusão muito grande, né? Então, eu explicava, ó, coaching, eu aqui não vou te dar todas as respostas, que é diferente da mentoria, onde a pessoa compartilha a experiência de vida dela, indica atalhos, dá direcionamentos mais concretos, mais práticos, a partir da experiência que ela já vivenciou, enquanto coaching, ele é basicamente um guia onde eu vou te ajudar a extrair a sua sabedoria interior e tudo que já está aí dentro, mas não sou eu que vou falar o que você tem que fazer, mas eu vou te ajudar com perguntas, ferramentas, direcionamentos a você encontrar as suas próprias soluções. Então, você explica como que funciona tal coisa, o que é constelação familiar, o que é tal tipo de terapia, se você estiver oferecendo essa terapia, então, aqui é o momento de você explicar os termos básicos, explicar como que vai funcionar, ó, vai ter uma duração aqui de uma hora, de 15 minutos, de meia hora, do que for, vamos realizar aqui tal ferramenta, exercícios juntos, preencher tal coisa, eu vou fazer anotações enquanto eu estou falando contigo, então, ó, sua tela está aqui, minhas anotações estão aqui, então, por isso que eu vou olhar para cá de vez em quando e vou digitar, não estou no Facebook, não estou no WhatsApp, não estou no Instagram, estou 100% com você aqui, então, é importante você falar essas coisas, porque, senão, pode gerar alguns desconfortos que você nem percebe, né, você pode falar, vou gravar, você me permite gravar aqui esse encontro, porque aí, o objetivo é disponibilizar para você depois, para você assistir durante os dias, vou criar uma pastinha no Google Drive e vou te mandar o link depois, com também essas anotações que eu vou fazer, então, você vai explicar, né, o como vai funcionar ali logo no início e, depois, de outras explicações que você precisa dar também, você vai perguntar, ó, alguma pergunta? Beleza? Está tudo claro? Show de bola, se tiver pergunta, responde e tal, vamos para dentro e aí, você começa propriamente dita a sessão, isso não deve durar mais de 3, 5 minutos, tá? E aí, você vai desenvolver o roteiro de perguntas, esse roteiro de perguntas é fundamental que você siga com perguntas mais abertas do que fechadas, tipo, você torce para o Flamengo? Sim ou não? Tipo, não é uma pergunta interessante, a não ser que tenha um propósito muito grande ali você ter essas estatísticas, né, mas esse não é um momento de volume de estatística, é você conhecer profundamente os detalhes de todos esses elementos que eu vou botar aqui, tá? Então, primeiro ponto, são perguntas para te ajudar a conhecer melhor as dores, os problemas, as motivações por detrás dessa pessoa, os desejos e os resultados esperados que ela tem ali, né, as expectativas do que ela quer alcançar, as objeções que estão impedindo ela de alcançar o que ela quer alcançar, os recursos que ela acredita que vai precisar para chegar onde ela quer chegar, os impactos positivos e negativos futuros, esse é um exercício muito legal de você transportar a pessoa para o futuro, seja a partir do que ela, se ela conquistar o que ela quer conquistar, o que isso vai impactar positivamente na vida dela, ou se ela não fizer isso, o que vai ter de impacto negativo, você antecipar dores futuras é uma forma muito forte de gerar essa urgência para a pessoa se movimentar ali e seguir em frente com você, o nível de comprometimento dela com a própria transformação, porque se você pergunta, como você está comprometido em seguir em frente fazendo, criando o seu negócio online ou com a sua transição de carreira, se a pessoa falar dois, a chance dela seguir em frente contigo é muito baixa, então você tem que entender porquê, então é o momento para você realmente explorar, tá, esse universo. Depois, você tem que ter clareza de onde ela está e para onde ela quer ir, essa é uma, são perguntas básicas que só em você fazer uma sessão com isso daqui já vai ajudar 99% das pessoas que estão entrando para falar contigo, por quê? A trava número um para qualquer tipo de transformação é saber onde está e para onde quer ir, ou seja, clareza da jornada, se você já passar essa clareza numa sessão já é uma puta transformação de primeiro passo que ela vai ter, tá? Então você tem que ter perguntas aí para facilitar essa pequena vitória, então definir primeiro qual é essa pequena vitória ideal que você quer através dessa sessão experimental e fazer perguntas para ajudar a pessoa a chegar lá. Perguntas para gerar auto-reflexão e entendimento das etapas de uma jornada de transformação mais completa, né, de onde ela, e onde ela está principalmente, porque, lembra a roda da vida, né, a pessoa tirar uma foto de onde ela está e depois você definir aonde idealmente ela gostaria de estar, aí vai ficar muito claro o gap, né, a distância dela de onde ela está hoje para onde ela quer ir. Então se você mostrar que a sua solução vai dar um mapa para ela sair desse estado A e chegar no estado B, você tem muita chance dela falar, pô, beleza, vou investir nesse mapa contigo, né, o mapa é o que? O seu método, o seu produto, a sua mentoria, o seu curso, a sua terapia, o seu processo de coaching, o que for, e aí a venda disso é muito natural. No final você vai falar, ó, beleza, você quer ajuda para esse mapa? Eu posso te ajudar e é o valor de dois mil reais podendo dividir em dez vezes, de duzentos e assim por diante, tá? Depois, são perguntas importantes também para você gerar comprometimento imediato, principalmente no final, né, uma pequena ação para a pessoa realizar, que não seja muito simples, que ela fale, ah, isso não vai mudar nada, que não seja muito difícil que atravá-la, mas que seja algo que ela possa realizar no próprio dia ou em até, no máximo, sete dias e aproximá-lo do objetivo que vocês cocriaram ali, né, do que, da onde ela quer chegar, qual é a primeira etapa? Então, por exemplo, quando eu fazia as sessões para ajudar a galera com transição de carreira. Beleza, no final eu perguntava, qual é a tarefa que você quer se comprometer para em até sete dias você realizar e me enviar depois? Aí muitas pessoas falavam, pô, vou, vou entrar no LinkedIn e ver dez ofertas de trabalho que estão mais conectadas com o meu Ikigai, ou vou finalizar o exercício do Ikigai, ou vou conversar com uma pessoa, com meu tio que trabalha em uma empresa que eu tenho vontade de, de fazer, né, de entrar, ou vou conversar com meu chefe para reajustar tal coisa. Então, é levá-lo para a ação porque é ali de forma prática, com uma pequena vitória ele vai ganhar confiança e vai falar, cara, em uma hora esse cara conseguiu me ajudar de tal forma com clareza e já me botou em movimento, que é algo que eu estou procrastinando durante seis meses, imagina com o processo completo, né, então, você traz esse exercício. E no final você conclui, já vou te mostrar como, reforçando, primeiro, o sentimento de clareza, né, porque geralmente no final você pergunta, como que você está se sentindo? A pessoa, nossa, me deu clareza, né, porque, basicamente, você pode chamar essa sessão experimental gratuita do que você quiser, sessão de clareza, sessão de diagnóstico inicial, você pode, enfim, usar a sua criatividade para envelopá-la de uma maneira mais sexy, como se fosse um produto mesmo que você poderia vender. As minhas sessões gratuitas que eu fazia lá de 250, hoje em dia, eu vendo como uma sessão pontual de mentoria, não é mais coaching que eu faço, tal, é mentoria de negócios, em uma hora, eu posso garantir que eu gero muito valor na sua vida, ao ponto de, quando eu falo que o investimento de uma hora comigo tem um valor de mil reais, eu nem tremo em nenhum lugar nas bases, porque, eu sei que uma hora comigo pode valer 10 mil reais, 50 mil reais, dependendo do que eu destravo na pessoa de um site de negócio, de uma ideia de negócio que ela, talvez tenha demorado três anos para chegar e comigo ali, a gente conseguiu desenhar isso juntos, uma análise que eu faço do modelo de negócio da pessoa, é um encontro que eu consigo desenvolver a narrativa, uma aula que vende, que pode criar um nomi que dê mais de 10 mil reais durante, três, cinco anos para a pessoa, então, vale muito, quando você acredita no seu valor e você tem segurança, aí, não tem, não tem E.E., não tem Medin, tá? E aí, você vai concluir reforçando os benefícios que ela, o que você viu de melhor, qual é o principal aprendizado, né? Vai acabar trazendo o senso de gratidão, né? Vai trazer aqui perguntas também sobre a justificativa dela, dela seguir em frente, dela te valorizar, já vou mostrar exemplos de perguntas aqui para ficar mais concreto para vocês. e vai ser perfeito para criar esse contexto ideal para oferecer a sua solução como Next Step, tá? E aqui, deixa eu, deixa eu mostrar o meu roteiro de perguntas que eu fazia, tá? Porque ali vai, vai trazer ainda mais clareza para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui. Estão, estão curtindo? Está fazendo sentido, galera? vai botando aí no chat para eu saber, tá? E eu já vou abrir para perguntas. Deixa eu mostrar aqui. Beleza. Estão vendo aí na tela? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Essa sessão experimental era o que eu abria, eu posicionava do lado do zoom, né? O zoom ficava na metade da câmera, assim, na minha tela, do computador, isso do lado, e eu já explicava, ó, só para mostrar aqui como que vai funcionar, isso eu dava, eu preenchi aqui o nome do fulano, né? Fulano e tal, a data que a gente estava tendo, a sessão, e isso se tornava até se a gente fechasse depois o processo, era o encontro número um mesmo, que é o encontro do diagnóstico. Então, eu falava, ó, o que é o coaching? O coaching, ele basicamente passa por você ter foco, planejamento, atuação, melhoria contínua, resultado, falava, explicava a diferença, né? A gente vai fazer as nossas sessões pelo zoom. No início, eu me guiava muito por esses bullet points, depois eu nem usava porque já estava, né, no sangue. Então, a gente vai fazer as sessões pelo zoom, né? Eu vou gravar todas as sessões, disponibilizar para você, se você quiser. vou documentar tudo isso através do Google Drive, Google Apps, tal, então a gente vai ter Google Docs ou Google Slides aqui, onde eu vou sempre disponibilizar os exercícios editáveis para você. Fica à vontade de se comunicar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, as sessões são sempre online, você vai me ver digitando e olhando para o canto da tela, mas não se preocupe que eu estou 100% com você aqui, nosso processo é sigiloso, então não se preocupa, você pode se sentir aqui aberto para compartilhar com o que você quiser. Blá, 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 alguma dúvida? Não, lindo, coisa linda. Então, para começar, me explica aqui o que te trouxe hoje para a gente trocar essa ideia. Então, já começa com a grande intenção. Ouça da pessoa o que ela fez investir uma hora do tempo dela para estar ali contigo. Aí, beleza, tal, para você perguntar algo a mais se precisar. E aí, você vai para a primeira parte do que é esse resultado esperado. Então, qual o resultado que você espera atingir com o processo? Agora que você entendeu o processo de coaching, aí aqui você pode adaptar sempre. O que você espera atingir hoje aqui nessa uma hora? Ou numa transformação, blá, 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 se você explicou o seu produto. Aí vai depender aqui dos ajustes que você precisa fazer. E aqui eram outras perguntas que dependendo do contexto me guiavam. O que especificamente você está buscando com coaching? Quais são os seus objetivos de vida que você gostaria de realizar com o auxílio do coaching? Assim por diante, tá? Aí, um exemplo aqui. Sou arquiteto, vim no ritmo de estudo, trabalhei cinco, seis anos numa empresa de construção. Então, são as anotações que eu vou fazendo aqui. E aqui, algumas perguntas complementares que podem surgir também. O que deve ter acontecido hoje aqui para ter valido muito a pena? Qual vai ser a evidência que você vai chegar lá na frente e vai falar, cara, consegui. Ou do processo completo, né? Ah, ter clareza se o normalismo digital, o empreendedorismo é para mim ou não e de forma a descobrir minha verdadeira paixão. Então, tenta sempre ser o mais prático objetivo aqui para você saber se acontecer isso quer dizer que, ok, se não acontecer você não conseguir ajudá-la no objetivo dela. Então, isso vai trazendo clareza. Aqui você faz um exercício de, eu fazia, de visualização do futuro ideal. Então, se você pudesse bater uma foto desse resultado que você acabou de me descrever, como você descreveria essa foto? Fala pessoas, sentimentos, cores, porque aí você já começa a ativar a imaginação da pessoa de forma bem concreta. É legal, tal. Aí, motivação, por que isso é importante para você? O que que te faz fazer isso tudo? Por quem você está fazendo isso? E aí você já começa a entender, é geralmente onde a pessoa dá uma travada ali de ficar emocionada, porque geralmente envolve muita família, envolve problemas mais profundos que ela está enfrentando hoje, impedindo ela de atingir o seu potencial, tal. Depois você traz para a responsabilidade, é de quem que é a responsabilidade para isso acontecer? Porque aí você mostra que é com ela, às vezes vai estar dividido, ela vai dar uma percentagem disso para ela, outra para o companheiro ou companheira, então aqui você vai sentindo, e ajudando a pessoa a entender quem são os responsáveis para esse resultado que ela mapeou acontecer, o que que te impede hoje de atingir o seu objetivo. Então, você pode ajudá-la aqui falando dos maiores medos e receios que ela tem, que pode ser uma trava hoje importante para você trabalhar no futuro. Aí você imagina, quais são as aqui vai ser a parte dos impactos positivos na vida? Então, atingindo esse objetivo, o que que você vai colher de benefício na sua vida? Seja o aspecto financeiro, saúde, relações, aí você faz ela trabalhar com mais futuro ideal, futuro ideal, tal. Beleza. E para você chegar lá, quais são os comportamentos, habilidades ou características aí importantes que você vai precisar? Seja recurso financeiro, seja conhecimento, seja tempo, enfim, aí você pode ajudar um pouquinho se ela travar, ela vai falar um monte de coisa, ah, preciso disso, preciso daquilo, assim, E, ó, hoje, se a gente olhar ali dentro desse resultado que você quer atingir, numa escala, vamos imaginar, menos 10 e mais 10, sendo que mais 10 é você estar 100% vivendo isso, e menos 10 você está completamente distante disso. Onde você se encontra hoje? Então, é legal que a pessoa vai fazer uma autoanálise, se posicionar ali, ah, estou no meio, não, estou mais 5, estou menos 10, fudeu, tal. Então, você vai ajudá-la a ter mais clareza. Comprometimento, de 0 a 10, quanto que você está comprometido agora, nesse momento, em alcançar os seus resultados? A pessoa, dona, 1.000, 10, 11, 12, é legal que você conseguiu criar, nesse momento, a pessoa falar 5, você fala, por quê? Ou se a pessoa falar 8, por que você não está 9? Se a pessoa falar 0, por que você não está 2? E aí, você traz um pouco mais de análise para entender o que está por detrás daquela auto-percepção. E no final, comprometimento com tarefa, tá? Olha, o que você está fazendo aqui hoje, tá? O que você está disposto em se comprometer entre hoje e 6 dias, ou até amanhã, ou o que for, para te aproximar um pouquinho mais do seu objetivo? Qual vai ser o seu primeiro passo? Aí a pessoa vai falar tal. E só isso daqui, isso já gerou um puta valor na vida da pessoa. Imagina, de graça isso tudo. Isso dá 40 minutos, uma horinha, menos às vezes. Beleza, show de bola. Agora me fala, como é que você está se sentindo? A pessoa vai falar, estou me sentindo mais leve, estou suando, porque estou aqui no Canadá. Isso aqui foi um exemplo. A ideia das anos atrás que eu fui botando, né? E por que que valeu a pena para você? Escuta, tá? Quando a pessoa estiver respondendo, a pessoa vai falar, pô, saí da minha zona de conforto, consegui superar aqui com um pequeno desafio, me trouxe clareza e tal. Então você está mostrando que foi do caralho para ela, né? E o que que te chamou mais atenção na nossa conversa? Qual foi o seu principal aprendizado? Aí a pessoa vai falar daquilo que mais marcou, que é uma forma de você reforçar ainda mais isso nos próximos, né? E por que que você acha que eu sou a pessoa mais indicada para te ajudar a fazer uma transição de carreira mais estruturada aí, com segurança? Porque você vai adaptando isso em função do que ela foi falando também, para que tenha mais rapor, né? Mais identificação. E aí a pessoa, ela vai te vender para ela mesma. Cara, porque você já tem tal tipo de experiência, você já vivenciou o que eu vivenciei, você... Muitas pessoas falavam, mesmo na minha história, pô, você, cara, abandonou um cargo de sucesso da CLT, então se você fez, eu vejo que é possível, está dando certo, né? Então, tem uma identificação legal e a pessoa vai trazer esses aspectos de diferenciação. Né? E aí aqui é a virada, que é o gancho, né? Sabendo que eu só trabalho com pessoas extremamente comprometidas, que hoje eu só tenho três vagas na minha agenda, por que que você acha que eu deveria escolher você para fazer esse processo comigo, né? Para entrar na minha turma, para fazer essa mentoria e tal? Aí a pessoa começa a se vender para começar contigo. Então, aqui está lindo, se a pessoa estiver empolgadona, a pessoa vai falar, cara, não sei, tipo, sei lá, nem sei se eu quero fazer contigo. Aí você vê que foi um processo que você precisa ajustar um pouquinho aí, tá? E aí você pode falar na hora, olha, acho que você realmente está pronto aí para seguir em frente, né? Tento com a minha solução, comigo e tal, eu estou super disposto para te acompanhar. Aí você traz verdade mesmo, ó, seu projeto, eu fiquei com tesão por causa disso, 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 né? Se gerou identificação, você fala o porquê e tal. Então, entre hoje e amanhã, eu vou fazer um estudo aqui da nossa sessão e vou te enviar uma proposta de orçamento por e-mail ou pelo WhatsApp para a gente continuar o que a gente criou aqui, beleza? Isso se você sentir que foi morna a sessão ou se a pessoa não está muito empolgada ali de você já querer fechar, de sentir que ela já quer fechar, tá? Mas se estiver no calor da sessão, ela estiver super empolgada, você já falou, vi que, porra, coisa linda. Então, para a gente seguir em frente aqui, como é que funciona? Para você atingir esse objetivo, vai funcionar dessa forma, o investimento é tanto, parcelado em até, no máximo, tantas vezes, e se você quiser pagar, a vista tem tanto de desconto. E aí, bora nessa? Está fechado? Vamos junto? E aí você já fecha ali mesmo, porque quando a pessoa quer fechar, eu compro antes melhor. Aí já passa o pix, a pessoa deposita para ti, você já marca o primeiro encontro e está lindo. Então, essa daqui é um exemplo de como que eu fazia as minhas sessões. Deixa eu voltar aqui para o para o mapa mental. Já vamos fechar para perguntas aqui, tá, galera? E esse é o modelo, né, que eu botei aqui para a galera da tribo, depois eu vou compartilhar esse mapa mental com esses links todos e vocês vão poder fazer de boa, tá? E ali você faz a oferta da solução, né? Oferece a transformação completa de maneira natural, explicando como, vai alinhando a linguagem, os problemas, os desejos, né, de acordo com o que a pessoa compartilhou na sessão, trabalha escassez também, eu trabalho só com X pessoas ao mesmo tempo, eu tenho tantas vagas, pede para a pessoa dar uma resposta até tal data, tal hora, se não responde ali na hora, sempre sendo ético, né, como eu falei, aí você pode sempre ajustar o período ali, eu só atendo X pessoas por semana ou ao mesmo tempo, ou por dia, ou por mês, ou o que for. E no final, é sempre legal você também fazer isso daqui, fechou tudo, tá lindo, né? Olha, aí você pode falar algo assim, eu gostaria de dar para você aqui um presente, tá? Eu posso oferecer essa mesma sessão, essa mesma pegada aqui, geração de valor, para três amigos ou familiares seus aí. Então, se você vê sentido, me passa aqui agora, me fala três pessoas que você acredita que veria um valor nisso daqui, talvez você poderia ajudar, e me passa o WhatsApp deles. E aí, geralmente, a pessoa já tenta pegar na hora, se não conseguir pegar na hora, você pede para enviar depois, né, ou pede para a pessoa dar um toque na pessoa, falando que eu vou entrar em contato, assim, para não aparecer na pessoa do nada, falando, e a forma de você organicamente já ir aumentando a possibilidade de você vender esse produto para mais pessoas, tá? Então, conclusão, é uma excelente estratégia para você conhecer de forma mais profunda o seu avatar, ser fator de soma na vida de muitas pessoas, e plantar sementes de bem aí, que você vai colher, independente de quando, mas você vai colher, porque é a lei universal da ação-reação, você vai realizar suas primeiras vendas, pode ter certeza absoluta, que se você falar com 10 a 20 pessoas, fizer pelo menos 10 sessões dessas, 5 sessões dessas, eu te garanto que vai rolar venda no final, tá? E quanto mais vezes você realizar, mais fácil vai ser o processo como um todo, maiores vão ser as suas conversões, ou seja, a cada encontro você vai conseguir vender para mais pessoas, você vai ter mais previsibilidade, né? E isso daí vai criando uma base sólida para você escalar depois, porque isso ainda não se tornou um negócio, mas daqui a pouco, você tendo mais previsibilidade e tendo esse conhecimento profundo de quem você vai ajudar, isso é a base sólida para você avançar com a criação do seu nome, do seu negócio online minimalista, porque essa é a fase 1, lembra? Das primeiras vendas. Na fase 2, você vai pegar todos esses conhecimentos, depoimentos, validações, tudo isso daí que você está colhendo, você está nessa fase de aprendizado e você está sendo pago para aprender, você vai levar para o ciclo 2 e aí vai ficar muito mais fácil você deslanchar com mais velocidade, com mais assertividade e com mais validações, porque no início o mais importante é você validar rápido tudo o que você acha que vai funcionar, que está aí na sua cabeça, tá? Então, essa é a base e eu posso garantir que funciona porque eu fiz isso muito tempo, logo lá no início, foram mais de 250 sessões experimentais, então posso garantir por legitimidade que funciona e essa é uma das bases aí do Nomi, principalmente no início, beleza? Então, vou responder algumas perguntinhas e fazer um convite também importante, tá? Porque vai rolar um evento na próxima quinta-feira, não é nessa, no dia 3 de fevereiro, semana que vem, eu vou dar um evento aí animal, inédito, para apresentar para vocês em primeira mão uma ferramenta que eu desenvolvi para te auxiliar na sua primeira venda na internet, que é um Canva, um Canva que você vai sair numa página com clareza total de tudo que você precisa fazer para realizar a sua primeira venda em menos de 27 dias, no máximo 27 dias, tá? Mesmo que você não tenha produto e não saiba também por onde começar, esse Canva vai te dar o norte, você não vai precisar ficar dependendo aí de postar todos os dias, usar ferramentas complicadas, tudo que eu trago aqui é essencialista, focado no simples, de forma prática e nesse evento, vai ser um evento pago, tá? Mas só que R$29,90 apenas o lote 1, então é para ser bem democrático, acessível, eu vou revelar no detalhe essa ferramenta que eu criei depois aí de acompanhar mais de 2.800 alunos realizando as suas primeiras vendas em menos de um mês, tá? Então eu compilei essa ferramenta com o máximo de objetividade aí para que vocês saiam com algo bem concreto em mãos, tá bom? Então, meu povo, espero que tenha gerado valor, deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se teve perguntas específicas e quem quiser colocar agora, fica aí à vontade, tá? Ó, Antônio, como montar uma mentoria? Vou dar, vou fazer uma oficina prática nesses próximos dias aí na quinta-feira exatamente sobre isso, então fica de olho só para não desvirtuar muito aqui o tópico principal, mas eu vou voltar com uma aula só sobre isso, tá bom? Jaqueline, obrigado, valeu aí pelo elogio, tamo junto, olha, Eric perguntou, vou disponibilizar esse mapa depois? Vou sim, lá na área de, lá na tribo Pés Descalços, tá? Depois eu disponibilizo, como todas essas lives aqui eu faço no YouTube, lá eu disponibilizo o material e os links completos, tá bom? Qual o nome desse mapa mental? Mind Master, aí você tem um plano gratuito e já te dá X mapas mentais que você pode criar e depois você pode ir para o pago. Não entendi bem como faz a sessão experimental, bom, espero que depois de todos os exemplos que eu dei tenha ficado claro, se não me fala aí uma pergunta mais específica, Roberto, que eu ajudo, tá bom? esse mapa vale também para a venda física porta a porta? Sim, é o mesmo princípio, né? Por isso que eu sempre falo, domine os princípios, os princípios vão te dar liberdade para você adaptar isso para contextos variados, então é o mesmo princípio de uma demonstração, né? E nessa demonstração você tem que tirar o máximo de valor para a pessoa para depois no final a venda sair de forma bem natural, então exatamente para o mesmo caso, tá? Funciona igual para produtos físicos. Vamos lá, ó, trabalho com multipotencialidade, grande ali, você acredita que trabalhar valores na sessão experimental é impactante ou teria alguma outra sugestão mais forte? É uma sessão poderosa de valores. Ó, começar pelos valores sempre é interessante porque vai trazer clareza de forma que se você deixar claro para a pessoa que as decisões que ela vem tomando na vida são guiadas para aproximá-la dos seus valores, se você ajudá-la, por exemplo, a fazer, tirar uma foto de como está a vida dela hoje e conectar as atividades, o dia a dia dela com os valores dela e mostrar que tem um gap, né? Tem uma ferramenta que eu utilizo que é muito forte, que é, eu falo para a pessoa mapear durante uma semana a semana dela em função dos valores, dos cinco principais valores que guiam ela, né? E eu peço para ela dar uma cor para cada um desses valores. Ela vai colorindo a semana dela para ver se de manhã, por exemplo, tal dia, no café da manhã, se o valor é família. Tomou café com a família ou saiu correndo desesperado e tal? Porque se tomou com a família, deixa colorido. se nem tomou café, nem os filhos estavam dormindo, ele saiu muito cedo de casa e não teve nenhum contato e nenhum dos valores, dos cinco valores, então, ele pinta de cinza essa parte. Aí, no final, ele vai ver se a semana dele está mais colorida ou está mais acinzentada, porque se o dia a dia dele está desconectado com os valores, não tem como ser feliz. Ponto, né? Então, trazer esse tipo de clareza no início pode ser excelente para um processo depois de reajuste da rota para a pessoa desenhar uma vida em torno dos valores dela, tá? Mas é sempre bom ser algo bem prático e bem concreto para a pessoa em uma hora entender contigo que ela atingiu algo, tá? E aí, se você conseguir produzir isso através dos valores, está lindo. grande Breno, um receio, e se a divulgação não trouxer pessoas suficientes para legitimar a sessão experimental? Essa sessão experimental, ela é individual, tá? Então, você vai fazendo uma a uma. Aí, se você não conseguir fazer nenhuma, aí tem que mudar a estratégia, porque não está dando certo, né? mas essa divulgação você vai fazendo sessões individuais, tá? Só depois, se você quiser adaptar para encontros em grupo, tal, tudo bem, mas no início eu recomendo fortemente fazer individual, tá bom? Espero que tenha ficado claro isso, que é individual, tá? Desculpa se eu não reforcei isso no início. Ó, como faço para adquirir esse Canva? Então, Gislene, semana que vem eu vou fazer um evento onde eu vou compartilhar esse Canva, tá? Então, ele vai ser super acessível, R$29,90 e eu vou divulgar mais detalhes aí por e-mail, nas redes sociais, então fica de olho que vai rolar na quinta, dia 3, tá? Assim, essa quinta, a próxima. Deixa eu ver... Tem sim como assistir novamente, tá? só saindo daqui eu vou deixar gravar no YouTube e você pode reassistir com calma. Valeu, Fê. Obrigado, querida. Bom revê-la. Vamos lá, Mari. meu produto vai ser a venda de um curso de como ter seu mini negócio de cupcake para fazer em casa e gerar renda extra. Penso em, além de vender o curso, vender minha consultoria. Perfeito. Essas sessões individuais, iniciais, você pode ajudar, de repente, mostrando para a pessoa qual seria a primeira vitória antes mesmo de conquistar toda a vitória do seu curso. que aí você pode focar essas sessões individuais, iniciais para ir nessa direção. E aí, você vende o curso no final, tá? Sabendo que essas sessões experimentais, de novo, é para você ganhar dinheiro para aprender. Então, é para você entender melhor sobre o seu público, colher alguns depoimentos e serve muito bem para a venda de tíquetes de mais alto valor, ou seja, para a sua consultoria individual, personalizada, isso não é tão sustentável para a venda de cursos até 500 reais, por exemplo. Seria algo para vender de mil reais para cima funciona melhor, tá bom? Boa, Cadu? Excelente, meu rei, quero te ver voando aí, hein? Deixa eu ver se teve mais. Valeu pela entrega, coisa linda, sempre plantando sementinha, sendo gerando o máximo de valor possível. Vamos lá, vamos lá. Valor de mentoria inicial tem algum valor aplicado no mercado? Vai depender da sua transformação, tá? Mas eu acredito que se você fizer entre 5 a 10 encontros, valores aí por sessão entre 100 a 500 reais, dependendo do que você vai trazer de transformação, pode ser um bom norte. Estou trabalhando em montar mentoria, opa, também vou botar aqui. Estou trabalhando em montar mentoria e também meu objetivo é vender cursos de barras de access, presencial, como oferecer demo. Então, essa mentoria aí, imagino que tenha vários encontros, né? O que poderia ser um primeiríssimo encontro? E sempre a visão de diagnóstico pode ser um bom norte, tá? Como eu falei, o mapa vai ser disponibilizado lá na tribo Pés Descalços, tá bom? Quando é o momento de fazer a aula que vende? Uma vez que você validou tudo isso que eu falei aqui, tem muita compreensão do seu público, aí você vai desenvolver essa narrativa da aula que vende para começar a fazer isso para muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo, ao vivo ou depois botando no funil gravado. Então, no ciclo 2 e no ciclo 3, que é o funil mais automatizado que você vai utilizar a aula que vende, tá bom? Começa com ela ou acumula uma quantidade de experimentais? A aula experimental aí é para você desenvolver todo esse conhecimento que eu falei sobre o seu público, confiança, refinar a oferta, que são ingredientes fundamentais da aula que vende. Então, você faz quantas você quiser até sentir que está pronto para já ir para a aula que vende, Lu, que lá vai te dar a sua possibilidade de escala, tá bom? Lienice, vamos lá, última pergunta, para chegar nesse momento de fazer a sessão experimental, preciso de marketing, site, página de captura, página de vendas, funil, etc., ou faço direto pelos contatos pessoais? Direto pelos contatos pessoais. Não preciso de nada disso, não espere ter tudo, se você já tem, melhor ainda, perfeito, mas como eu expliquei aqui hoje no passo a passo, você só precisa do WhatsApp, da sua conta no Instagram e do Zoom, só isso, beleza? Valeu, Roberto, estamos juntos, meu rei, para entrar na tribo, me manda um direct que eu te mando o link lá, para quem não conhece a tribo, deixa eu mostrar aqui rapidinho o que é a nossa tribo Pés Descalços, que é uma coisa linda e várias pessoas aqui já estão na tribo, então obrigado, grandes tribalistas, Pés Descalços, pela presença de todos, mas basicamente a tribo aqui é uma comunidade fechada para pessoas que acreditam que começar a crescer na internet pode ser um caminho mais leve, mais livre e colaborativo, então aqui você vai ver gravação de todos os encontros ao vivo que rolam dentro da tribo a cada 15 dias, com explicação, muita interação, essas lives aqui, como eu falei, são salvas também e tem aqui mais, tem sempre os mapas mentais e documentos a mais que eu não compartilho no YouTube, tem as gravações de tribo Talks que são também encontros realizados pela própria comunidade onde a galera faz testes, apresentações, realizam vendas e perdem o medo de falar para o público porque ali é um ambiente seguro, fechado, onde as pessoas se ajudam muito e a Lu, nosso até amigo aqui, a Community Manager, facilita todos esses encontros, você também tem a Olimpíada da Tribo com vários treinos aqui que você recebe todo sábado para ir avançando com a sua primeira venda, tem momento de celebrações, tem a Aldeia da Tribo que aqui é o local onde você também consegue contratar serviços específicos para ajudar na criação do seu nomi, então tem pessoas aqui oferecendo gestão de tráfego, criação de site, produção de conteúdo, design, mentorias de comunicação, enfim, você tem uma lista completa aqui que você pode contratar da galera e também eu posto vagas que rolam na minha equipe ou as pessoas buscam aqui pedido de feedback, preciso de ajuda, rola uma série de conteúdos aqui que a galera compartilha também, aqui Black Friday, marketing digital, então o André oferece uma série de serviços aqui para a galera também, então tem muita coisa legal aí que vai ajudá-lo, além de todo o meu apoio da comunidade para você crescer de forma sustentável aí na internet, criando o seu negócio online minimalista, tá? Então é um programa complementar e você pode acessar aí mensalmente, é R$97,00 por mês para fazer parte e é muito de boa, você pode entrar e sair a hora que quiser e para a galera que entra no Ser Livre 2.0 ganha três meses de cortesia na tribo também, então quem tiver interesse só me manda uma mensagem no direct que eu respondo a todo mundo, compartilho os links lá de boa, tá bom? Então, galera, espero que tenha gerado valor para vocês, sucesso na jornada, contem comigo aí e qualquer dúvida estou na área. Grande beijo e até a próxima. E quinta-feira vai ter oficina prática.